A 21ª Vara do Trabalho em Brasília deve julgar ainda esta semana o mandado de segurança proposto pelo Ministério Público do Trabalho que trata da revogação de uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito que adia por até seis meses a fiscalização de trânsito da lei do motorista. Para o Ministério Público a resolução do CONTRAN atrapalha o trabalho de fiscalização e o cumprimento das leis trabalhistas para os motoristas de cargas pesadas. É que o CONTRAN editou uma resolução suspendendo a fiscalização de trânsito e condicionando a realização de uma lista das rodovias com áreas para descanso a ser divulgada pelos Ministérios dos Transportes e do Trabalho e Emprego. O grande problema da suspensão é que como o MPT atua em parceria com a PRF, agora vai ficar difícil levantar informações dos infratores repassadas pela polícia. Com esses dados, os procuradores do trabalho conseguiam investigar e identificar os motoristas que cumprem jornadas exaustivas. Para se ter uma ideia, a parceria já resultou em duas operações conjuntas do MPT e da PRF. A última foi nesta terça-feira, dia 30, em rodovias de todos os estados. A operação constatou que 90% dos caminhoneiros parados nas fiscalizações descobriam a jornada de trabalho. O próximo passo dessa mega-operação é notificar as empresas para regularizar a situação de cada motorista.